Música Oi gente, hoje eu estou aqui para mostrar como construir o Homem-Aranha Que tá chegando aí um novo filme do Homem-Aranha né Então eu vou mostrar aqui como construir ele Naquele traje classicão, não do Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita Vamos precisar desses blocos apenas porque é bem tranquilo Assim as cores não são muitas Aqui, primeiro a gente faz a bota né Assim Quando eu costumo fazer um pé, eu costumo fazer assim Só que é uma bota, então a gente puxa mais um aqui Daí a gente conta isso daqui como se fosse uma parte da perna, não do pé Então já que conta essa parte, daí fica aqui ó Dois, três, quatro, cinco, seis e sete aqui Assim ó, sete blocos na perna tá bom Se não fica muito grande E aqui a gente completa Música Música Aê Agora Aqui a gente coloca azul, porque ele tem uma parte azul aqui E completa o corpo, depois a gente coloca o detalhe da aranha Música 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 Não, acho que assim já tá bom Ia ver se dava pra aumentar Mas assim já tá bom mesmo Música Aê, assim O problema é que não tem como fazer uma aranha muito boa não Então O máximo aqui pra não ficar tão grande É desse jeito mesmo Não parece uma aranha Mas serve Agora Eu já vou fazendo a luva aqui Que a mão vai até Onde fica aqui ó O corpo Aqui faz parte da perna Então É aqui onde tem que Terminar a mão E a gente continua aqui Engraçado é que eu falei terminar Sendo que eu comecei por ali né Mas Vocês entendem Aqui Atrás Também tem uma aranha Agora A cabeça É aqui De Seis blocos Por quatro blocos É A gente conta aqui ó Dois Três Quatro Cinco Seis Daí Completa aqui A cabeça Eu não vou fazer uma construção maciça Aqui Pra Não demorar muito Agora é a parte do olho Porque sem o olho não vai ser a máscara do homem aranha Olho branco assim Não tem como fazer aqueles detalhes pretos Porque senão não vai fazer muito sentido Ainda que vai ficar grudado Olha aqui Não dá Não dá Não dá mesmo E vocês perceberam que no começo do vídeo eu tava com uma vidraça branca É Eu acabei mudando pra uma trapdoor sem querer Mas a vidraça branca é pra poder fazer a teia Só que ó Se você quiser Só deixa assim Agora se você quiser fazer mais detalhes Daí A gente faz os detalhes da teia aqui Então O braço dele Vai tá assim Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Vai tá no certo Três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, não Um, dois, três, quatro, cinco Aqui Assim E agora Você pode colocar aqui Acho que é melhor Aqui Alguns detalhes assim De teia Como se ele estivesse soltando em algum inimigo Sabe Bem aleatório Eu vou fazer aqui Mas que forme Tipo Eu não sei dizer Assim Que forme Um negócio de três lados Que forme um círculo Assim Se contornar Pra parecer mais a teia do Homem-Aranha Aí Daí Daí Dá pra fazer mais um aqui Pra ficar melhor Aí Assim Eu acho que ficou interessante É pra ser aleatório mesmo Então é isso Gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreveu no canal Ative o sininho de notificações Para sempre receber um vídeo novo Isso é tudo e Tchau Como eu tenho que achar um momento